Ei, ei, ei. É o seguinte, então, internet. Primeiramente, oi, tudo bom? Que não sei, não dormiu comigo. Ninguém dormiu. Eu dormi com vocês, por acaso? Não dormi. Tô aqui, você aparecer faz uns dias já. Você achou que ia comprar cigarro e não ia voltar mais. Não, mentira. Não sou seu pai, né? Cara, essa aí veio de longe, né? Quando eu falei do negócio do cigarro, já pensou, ai, caralho, já deu um gatilho aqui. Lembrei do meu pai. Seu Osmar, não volta não, mas eu volto. Então, sempre de volta aqui pra falar com vocês um pouco sobre essa distopia que é o planeta Terra, né? Algumas das notícias principais nós já tratamos ali no podcast dessa Letra Show. Aí já vai aparecer também falando isso, vai aparecer que eu tô falando o quê? Que o refugio sopra pra cá, que isso aqui é um mexidão. Que isso aqui, na verdade, é um... aquele prato francês lá, o Restaudante. Ah, rapaziada, assim, o que eu vou falar aqui? Não vou falar que é isso mesmo. O que eu falo agora? Que agora eu queria... Eu não gosto de mentir também, que agora eu já me levei... Eu enveredei por esse beco agora. O que eu faço? Eu dou ré? O que eu faço? E outra, não vai ser. Vai se surpreender o tanto que tá bom, né? E é pra se indignar e dar uma risada no processo, vai acontecer do mesmo jeito. Nem tudo tem que ser Bolsonaro não, amigo. Daqui a pouco ele sai, tá ligado? A gente tem que começar a desmamar vocês. Esse aqui é o boagulho. Falei, ó, vamos tirar o Bolsonaro do meu canal e botar lá naquele... Vamos criar um podcast só pra falar desse bosta? E aqui a gente pode falar de outras coisas. Por exemplo, se liga no que tá vindo aqui, você vai me falar se isso aqui tem cara de notícia que é refugio, que é sobra de notícia, ou se isso aqui não é uma notícia que é a cara desse programa. Você viu o filtro novo que tá dando pra aplicar nas câmeras do Calvo? Você viu como é que tá? Aqui, ó. Acabei de fazer essa no story, família. Vamos lá! Mas antes, se liga nessa notícia. Isso aqui é boinha. Vou começar com a notícia boa. Depois de anos flertando entre idas e vindas com os meus queridos parceiros do sportsbet.io, que levou eu e o Bubo pra assistir jogo da NBA já, que levou eu e o Giga pra assistir jogo da NFL já com o ganhador, lembra? Quem já fez ação, ó, eu já botou, eu vou pra jogar basquete no Merchan, lembra disso? Depois de idas e vindas, como no relacionamento, que não era conturbado, mas era assim, cada um assim, numa correria, né? Às vezes a gente não bate, né? Às vezes toma fases de vidas diferentes. Agora não. Agora sou parceiro oficial do Sportsbet e eles tão lá pra quem acompanha essa letra show. Eles já tão lá com a gente, tão aqui comigo agora também. E eu trago pra vocês a palavra do sportsbet.io, que é a casa patrocinadora do São Paulo, a casa patrocinadora da Copa do Brasil, que, aliás, o Corinthians joga amanhã ali no... Quer dizer, eu tô gravando esse vídeo ontem, né? Mas se você viu agora de manhã, já tá aí. Será que o Cauê tá triste agora ou tá feliz? Não sei. Olha o resultado do Atlético Uniense. O Corinthians conseguiu meter 2x0, que eu botei 50 prata lá no sportsbet.io. Será que deu? Tá rindo comigo ou rindo de amigo? Olha essa promoção dodói que o Sportsbet tá fazendo. Durante todo mês de agosto, nas apostas acima de 25 prata, você concorre a ir assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça lá nas Arábias. Naquele eventinho que acontece agora no fim do ano, pouca coisa. Eu repito que os caras são bons de viagem, hein? Já foi pra Los Angeles, já foi na... Agora vai levar lá pra Arábia pra ver Brasil e Suíça. Apostou mais de 25 prata no sportsbet.io, você está concorrendo. Quando você acertar o bagulho e falar, Ih, Del Green, né? Que os caras são do Del Green. Inclusive o Denilson. E aí, salve o Denilson. Vamos colar lá no meu podcast, qualquer hora? Aí você fala assim, caralho, eles não ganham negócio por zoar. Aí eu falo, de nada, parça. Me leva de acompanhante. Ah, é que tem acompanhante, tá? Deu o detalhe, que tem acompanhante? Você aí é um acompanhante pra assistir Brasil e Suíça nas Arábias no fim do ano. Que tal? Vamos nessa, então? Sportsbet.io. Obrigado pela parceria. Estamos juntos. Um beijo em você, em todos. Vamos lá! Depois da revogação lá do Roe vs Wade, aquela premissa lá dos Estados Unidos que permitia que as mulheres praticassem seus abortos tranquilamente, tá rolando uma verdadeira caça às bruxas nesse assunto de gravidez aí, certo? Estão falando, inclusive, pras mulheres apagarem seus dados desses apps aí que controlam ciclos menstruais, porque até isso o governo ia fazer, espionar as minas pra tentar botar na cadeia quem pratica o aborto, né? E aí a mais nova vem diretamente da Flórida, um dos estados mais comicola, da lá do Tadzeleiro. Meu cachorro me deu uma crise alérgica. Três e meia da manhã eu tava tomando um Polaramini pra ver se meu olho abria, pra ver se eu respirava. Tranquilo, meu cachorro fica sentando na minha cara enquanto eu durmo, e aí eu fico todo alérgico, todo esgurmitado, e aí chega agora essa hora, uma foi me passar um negócio aqui, ô, qual é essa notícia? Eu acordei, eu tava pescando, entendeu? Não, vai, toma mais seis copinhos de café, não tem problema, vamos lá! Na Flórida, um juiz proibiu que uma menina de 16 anos praticasse um aborto, porque de acordo com a sentença lá, ela não era madura o suficiente pra poder abortar. quando eu dou essas pausas dramáticas, eu já penso diretamente lá no bagulho dos efeitos sonoros que a gente solta lá no podcast, do... Mentira! Burro! Que perdeiro! Que perdeiro esse slow motion, mano! Na Flórida, uma adolescente de 16 anos foi impedida de praticar um aborto, porque o juiz disse que ela não tinha maturidade o suficiente pra fazer um aborto. Eu vou ter que fazer um comentário aqui agora, que eu acho que você aí de casa, se você tem um pensamento assim, você já ligou lá com o CREA e já falou assim, mas peraí, então como que... Então vem, deixa comigo agora, que eu sou eu, eu que sou... Como que ela não tinha maturidade o suficiente pra abortar, mas... Vossa Excelência... AAAAAAAA! Ela tinha maturidade pra ser mãe, por acaso! Então, Vossa Excelência, você já está me dizendo que ela não tinha maturidade o suficiente para praticar o aborto, mas ela tinha maturidade o suficiente pra ser... MÃE! Mas eu já estou ficando surdo, é isso? Insalubridade? Você quer? Você quer? Ah, o bagulho? Eu falo aqui, mais baixo, então daqui pra frente, ou você quer que eu falo mais alto, pode falar também. A menina é uma órfã, e de acordo com a legislação lá, quando uma adolescente vai praticar um aborto, os pais têm que autorizar. Porém, no meio desse trâmite aí, de quem que autoriza é o negócio do Estado lá, né, do negócio da tutela, do não sei o que lá, que assina do papel ali, faz o negócio ali, bota um pode crer aqui, um, dois, um, plim, 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 e aconteceu o que o juiz falou. É, fica difícil de autorizar esse aborto, ela vai ter que ter o filho, porque ela não tem maturidade pra tirar o nenê. Então agora ela vai ter que ser mãe aos 16, porque ela não tem maturidade pra abortar. Vamos pra próxima? Isso aqui é gênero de quinta pra caralho, mano. Próxima notícia é sobre aquele site lá, onde a galera tá vendendo conteúdo, sabe, que começa com uma palavra em inglês, que é apenas, né, e aí, ah, mas quem são que compram os negócios? Seus fãs, né? Ah, o Nair, qual é o nome do site? Não sei se pode falar que o robô tá, o robô tá sempre ouvindo o nós, entendeu, né, filha da puta, o bagulho tá sempre aqui. Sabe aquele site lá, que você paga pra poder ver ali, um nude, um negócio, que na verdade ninguém paga, porque tá todo mundo compartilhando o ponto zip no Telegram, você tá ligado com o que eu tô falando? O pessoal tá fazendo um dinheiro aí, com esse tal de site de fãs aí, que não vou falar, o nome não dá problema, mas você sabe de que eu tô falando, se você, menina, que tá vendo aí, pergunta pro seu namorado qual que é, que ele vai saber. Agora eu criou um desconforto aí, tá vendo? Pra que isso? Não, pra que? O cara, o que? Aí, pede pra ver o celular dele agora, então, vamos ver, então. Pede pra ver o celular dele agora, abre o Telegram aí, vê se não tem os seis grupos aí da putaria. Escândalo envolvendo o site pago de fãs aí, hein? Descobriram que tinha funcionário do site de fãs pagos ali, pra mostrar um negócio no nude lá, que eles estavam subornando funcionários do Facebook, para que perfis que utilizem, os sites concorrentes, porque você tá ligado que tem os concorrentes, tem o ano não sei o que lá, 02, é o privatelelas, o tetinha.org, sabe, os bagulhos assim, tem vários, assim, é igual vai, surge um, surge outro, né, que nem paleta mexicana, o bagulho. Descobriram que tinha gente do... Os cara tava dando dinheiro pra funcionário do Facebook, pra dar o Shadowban, Shadowban, pra quem não sabe, é quando você vira personal não grata na plataforma, e o Facebook fala, não vou mandar pra mais ninguém esse negócio aqui não, entendeu? Você pode postar, mas você vai tá falando sozinho aí. Na verdade, o buroca é até mais embaixo, porque o Facebook, ele faz parte de um grupo lá, que é uma espécie de organização, de controle de dano ali, que eles visam coibir perfis de ameaças terroristas, os incel que gostam de fazer os bagulhos lá, de atirar nos coisas e tal. Quando tem esse tipo de conteúdo rolando na plataforma, essa organização vai lá e dá o tal do Shadowban, só que essa organização, ela envia pra outras plataformas também, essas informações, e aí a pessoa vai lá e toma o Shadowban também no Instagram, toma o Shadowban no YouTube, e o Shadowban até no Twitter, porque tá todo mundo ligado lá no negócio do antiterrorismo. Então tinha funcionário do Facebook colocando a galera que era produtora de conteúdo concorrente do site lá do Pagulá, numa lista de terrorista, pra que eles não possam mais ser vistos em nenhum lugar. Porque às vezes eles estão até no site Pagulá, o principal lá também, e como eles são top of mind, a galera vai falar, por onde anda Peter do Ei Nerd? Que eu quero ver o site, ele, eu quero ver foto nua dele e tal. Eu digito assim, pô, será que ele está lá no Only, entendeu? Porque é top of mind, tá aqui ó, e aí acha ele lá, e não acha nos outros, porque os outros não são tão populares, então é isso que está acontecendo, entendeu a máfia do negócio? Eu tenho dinheiro aqui, você não mostra pra mais ninguém ali, o cara vai procurar onde? No meu site, ele vai achar o Ei Nerd. Aliás, já que estamos nesse tema, sabe quem mais não vai ser achado na internet aí, o Bubassauro? A Carla Zambelli, lembra dela? Ei, Zambellona, hein, ó como vai, hein? Carla Zambelli, pra quem não se lembra, é aquela menina ex-membro do Fêmen, que fez vídeo falando que o Havan é da filha da Dilma, lembra disso? Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha. Só se a Dilma teve um filho com o velho da Havan, e eu vou dizer que eu acho meio improvável. Lembra da Carla Zambelli, vocês sabem, a Carla Zambelli casou na maçonaria, ela é cringe, a Carla Zambelli é cringe. E a mais nove é a seguinte, ela tinha um arroba que era famoso ali, no meio dos gadão, dos Nelore lá, que era o arroba Carla Zambelli 38, e aí acontece que agora ela vai sair pra candidata do que mesmo? De algum carguinho ali, ah, uma matinha do governo, ela vai na bota do Bolsonaro, vai levando. E aí o número dela lá, que é o 22 alguma coisa lá, ela quis botar no arroba dela, só que tem uma regra no Twitter que fala, arroba verificados, não podem mudar o seu arroba, porque senão eu tô lá com o selinho de verificado, eu mudo pra arroba Jair Bolsonaro, tuíto um absurdo, vão falar, mas é verificado é ele, então não pode, se bem que se tu tu tuitar os absurdos na conta do Bolsonaro, é mais uma terça-feira qualquer na internet, mas não pode, e aí a Zambelli, aquela verificada, colocou o número dela no negócio, acabou que ela perdeu o arroba, o azulzinho lá, não é mais, aí ela pensou, vou voltar então pro 38 lá, quando foi voltar, já tinha um pego, porque assim, a partir do momento que você troca, a pessoa pode registrar o 38, então arroba carlasambelli38, tava com uma foto do Lula, e uma campanha do PT, velho, no momento da gravação desse vídeo, a conta arroba carlasambelli38, foi suspensa, porque daí deve cair também no bagulho lá, de gente se passando por ela, e tal, e etc, mas a conta nova ainda tá sem o verificadinho, porque ela não sabe mexer na internet, então tá vendo, só não sou, tomou o Shadowban também, quem tomou o Shadowban, quem usa o concorrente do site de fãs, é a Carla Zambelli, e eu, porque postei uma foto do meu pé, legal, estamos, nos vimos por essa internet de meu Deus, assista a Terceira Letra Show, se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho, segue lá no arroba cawe mora no Instagram, que não vai aparecer pra você, tem que digitar completo, porque eu sou o personal não grata da plataforma, e nem vender os bagulho eu vendi, entendeu, e a gente se vê então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, e tchau,